Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no Alô NSS. Se preparem, eu disse pra vocês, acaba de sair uma maravilhosa notícia a todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Eu falei pra vocês que a gente continuaria na luta pelo 14º salário, que o 14º não acabou. E trago agora uma notícia surpreendente que ninguém estava esperando. Até quem desanimou da luta vai se animar com essa notícia. Vocês viram que o governo aprovou aí o estado de emergência pública no Brasil. Está sendo finalizado agora pela Câmara. O Senado já aprovou. A Câmara já aprovou. O Senado aprovou, só que voltou pra Câmara por causa do auxílio taxista. Vai dar auxílio pra todo mundo. E dessa vez os aposentados vão ter uma surpresa. Notícia boa. No vídeo de hoje, eu vou trazer só notícia boa pra vocês. São quatro notícias excelentes. Então, se você é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência, não sai desse vídeo não. Fica comigo até o final, que são quatro notícias excelentes agora confirmado pra você, tá bom? Eu tô muito feliz em trazer esse vídeo. Antes, eu queria só fazer uma pergunta rápida. Você já tomou a quarta dose da vacina? Comenta aqui pra mim. Deixa aqui nos comentários. Sim, eu tomei. Não, eu não tomei. Você já tomou a quarta dose da vacina contra a Covid-19? Comenta aqui pra mim, todo mundo. Eu já vou explicar o porquê que eu tô fazendo essa pergunta. E uma outra pergunta que eu também quero fazer pra você, e eu quero que você seja muito sincero, tá, gente? Pra que a gente possa entender, de fato, a sua opinião, que ela é muito importante. Esse canal existe por você, aposentado e pensionista. Então, eu preciso da sinceridade de vocês. Outra pergunta rápida pra você responder aqui nos comentários pra mim. Na sua opinião, na sua cidade, aí onde você mora, a pandemia, vocês acham que acabou? Responde com sinceridade. Acabou a pandemia aí onde você mora? Pra você? Vai. Você acha que acabou? Sim ou não? É só isso. Responde aqui pra mim. Eu já vou explicar o porquê. Tivemos uma reviravolta nesse assunto. Trouxe notícia quentinha aqui nessa tarde. É um dos vídeos mais importantes desse ano que a gente tá trazendo pra vocês. E vocês não podem perder. Antes, eu gostaria rapidinho de convidar você, que não é inscrito no canal, a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clicou estará inscrito e fará parte de uma das maiores redes de apoio voltada ao público idoso, ao público aposentado no Brasil. O Alô NSS, ele é um canal exclusivo focado em aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência. Então, tudo que é relacionado a você, que pode te impactar, que pode impactar o seu benefício, seja lei previdenciária ou não, eu trago aqui pra vocês diariamente. E todo dia tem vídeo novo no canal. Eu trago coisas que, inclusive, a grande mídia muitas vezes não te mostra. Mas aqui eu mostro. Doa quem doer. Notícia boa, notícia ruim. A gente traz, porque é importante você se preparar pra tudo que tá acontecendo no Brasil, para as leis que estão sendo modificadas, aprovadas pelo governo, pra que você não seja pego de surpresa. Quem é inscrito no canal não é pego de surpresa com as decisões tomadas, porque você acompanha antes mesmo da lei ser aprovada. Porque aqui a gente luta por um Brasil melhor, mais digno, mais justo, com mais igualdade para o idoso, para a pessoa com deficiência. Então, a gente começa a acompanhar desde quando a lei se torna um projeto, pra que a gente possa influenciar na decisão do Congresso. Então, se inscreva no canal, é de graça. E quando você se inscreve, você começa a ser notificado pelo YouTube. Então, aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito e fará parte de uma das maiores redes de apoio voltada ao público idoso aposentado no Brasil. Beleza? Senta o dedo aí no like, eu quero bastante joinha, porque tem notícia boa, hein? Eu quero que todo mundo comente aqui pra mim, vitória dos aposentados. Pode comentar sem medo, que você vai ver a grande vitória que vocês estão recebendo, com base aqui oficial, tá bom? Eu vou trazer as notícias hoje. Comenta aí, eu quero todo mundo com boas energias, mostrando que o aposentado tá ativo, que não tá desanimado, não. O aposentado tá mais forte do que nunca. Então, comentem aí pra mim, vitória do aposentado. Eu quero todo mundo, até quem nunca comentou no canal, tem muita gente que assiste e nunca comentou, comenta hoje, é importante, vocês já vão saber o porquê. Eu quero todo mundo escrevendo aí, vitória do aposentado. Enquanto isso, vamos trazer as informações pra vocês aqui agora. Começando com a energia mais barata. Pessoal, o governo federal, o Bolsonaro, em um evento que ele fez semana passada, ele trouxe que a energia estará mais barata na próxima conta, com a aprovação da PEC, que vai reduzir o ICMS, e vai trazer aí custo reduzido na questão dos combustíveis, na questão do vale gás, né, do gás de cozinha, na questão da energia elétrica, e também vai trazer aí pra vocês uma redução no preço em supermercado. Então, a primeira boa notícia é que a gente vai, a inflação talvez dê uma trégua aí pra gente, segundo as palavras do presidente Jair Bolsonaro, que vai, com a aprovação dessa PEC, reduzir esse custo, esse aumento de preços que a gente tá sofrendo, e os mais pobres estão sendo impactados. Então, é uma boa notícia, vai se preparando aí, que provavelmente até o próximo mês, a gente terá uma redução na energia elétrica, teremos uma redução no preço de supermercado, no combustível, no gás de cozinha, e isso já vai dar uma respirada, né, um alívio no bolso do brasileiro, principalmente do aposentado e pensionista, que tá carregando aí nas costas a economia com seu salário, ajudando, inclusive, familiares que ficaram desempregados. Então, essa é a primeira boa notícia, são palavras do próprio presidente. Eu vou trazer daqui a pouco um trecho, inclusive do vídeo dele, falando sobre isso, tá? Uma outra notícia aqui pra vocês, agora é a dúvida de um inscrito, que eu vou tirar rapidinho, que é importante, e aí já vou trazer mais outras duas notícias boas, né? E duas não, três notícias boas pra vocês ainda, incluindo o décimo quarto salário, então vai deixando muito like. Tem gente que ainda tá assistindo, e não deixou o joinha, vai deixando o joinha aí, pessoal. Olha só outra boa notícia, hein? Pessoal do BPC Loas, rapidinho aí. Quem recebe BPC Loas, você, conseguimos parceria com uma outra financeira, que também tá com taxas de juros muito reduzidas, o que vai ajudar na contratação de empréstimo pra quem ainda não fez. Então, se você é BPC Loas, tá em busca de novo empréstimo, tá em dúvida em que financeira você contratar, porque muitos têm medo de cair em golpe, né? Então, nós nos comprometemos aqui no canal em estar buscando parcerias, empresas que tenham boas taxas de juros, tenham bom atendimento, pra poder ajudar vocês com empréstimo consignado. E nós fechamos uma nova parceria. Então, quem tiver interesse em simular um valor, mesmo que seja sem compromisso, você quer simular um valor, quer ver quanto que ficaria aí seu empréstimo, as financeiras estão liberando uma média de 15 mil reais. Essa financeira aqui atende online, atende todo o Brasil, é de minha confiança, eu já indiquei ela aqui algumas vezes no canal e a gente voltou com essa parceria devido a essas novas taxas de juros que ela se encontra. Então, quem não fez ainda empréstimo, é BPC Loas, você é independente, você não tem representante legal, não é o representante legal. Por quê? O representante legal ainda não está autorizado, tá pessoal? Teve uma aprovação na Câmara, mas ainda falta o Senado avaliar a medida provisória 1106, que inclui representante legal na contratação de crédito consignado. Por enquanto, não está autorizado, por isso é só quem é independente. Não tem representante, não é o representante, é o titular do benefício. Então, se você recebe BPC Loas há mais de 90 dias, código 8788, que é o código para pessoa com deficiência ou idoso, é BPC, recebe mais de 90 dias, você é alfabetizado, sabe ler, sabe escrever, seu RG possui sua assinatura como alfabetizado, você tem de 21 a 73 anos, você consegue contratar aí o crédito consignado BPC Loas, e aí eu vou indicar financeira aqui, o link vai ficar no primeiro comentário para vocês. E agora uma dúvida que o inscrito do canal mandou para a gente, olha só, dúvida de inscrito do canal, aqui você tem voz rapidinho, foi o Rubens Ferreira. Rubens, um beijo para você, meu querido, obrigada pelo envio da sua dúvida, porque a sua dúvida é a dúvida de muita gente, o Rubens é inscrito aqui no canal, o LNSS, e olha só a dúvida que ele deixou, Ana Paula, eu gostaria de tirar uma dúvida, eu recebo benefício desde 2005, e eu não tenho o 13º salário, eu gostaria de saber o porquê, olha que dúvida importante do Rubens Ferreira, inscrito aqui no canal, Alô, INSS, pessoal, assim como ele, você também pode ter essa dúvida, você recebe benefício, você recebe do INSS, mas você não recebe 13º, por que será que isso acontece? Porque o 13º salário, pessoal, ele infelizmente, não é pago para todo mundo, o 13º salário, ele é pago para quem contribuiu com a Previdência, e recebe benefício previdenciário, provavelmente, Rubens, você não recebe benefício previdenciário, por mais que você receba do INSS, você deve receber benefício assistencial, na verdade, o que é um benefício assistencial? Renda mensal vitalícia, é uma pensão vitalícia, é um benefício que você recebe do BPC Loas, que é o benefício para idoso, ou pessoa com deficiência, é um benefício, é um amparo social, ou é um auxílio Brasil, é um benefício assistencial, o benefício assistencial, é quando você se encontra de baixa renda, você possui uma renda, muito baixa, e você não tem condições de se sustentar, ou de trabalhar para ter esse sustento, e a sua família não consegue te sustentar, então, você vai atrás de um CRAS, de uma ajuda, do governo, e você consegue um benefício assistencial, devido a sua condição econômica, e a sua situação de deficiência ou idade, então, o governo tem a obrigação, de conceder um auxílio assistencial para você, então, provavelmente é isso, e o benefício assistencial, ele não tem décimo terceiro, décimo terceiro, é um benefício, que é um direito do trabalhador, então, o trabalhador, ele tem uma contribuição, do salário dele retido a todo mês, que a gente chama de previdência social, que dá direito a ele, a benefícios extras, como no caso do décimo terceiro, o décimo terceiro é um abono, é um benefício a mais, ele já recebe o salário todo mês, e ainda recebe um bônus, todo ano, um benefício, um auxílio natalino, para poder ajudar ele, porque é um benefício previdenciário, ele contribuiu, ele cumpriu aí, a carência exigida pelo INSS, para poder ter esse direito, os outros beneficiários, que receberam benefício, que por não ter tido tempo de contribuição suficiente, aí teve que entrar em benefício assistencial, não tem esse bônus do trabalhador, ele tem um bônus assistencial, então, provavelmente, é por isso, que você não tem o décimo terceiro, se você está aposentado por idade, você está aposentado por invalidez, você recebe pensão por morte, você recebe algum auxílio doença, você tem direito ao décimo terceiro, então, você precisa olhar no seu extrato, para ver o que está acontecendo, ou entrar em contato com 135, que é a central de atendimento do INSS, e ver o que aconteceu, mas se você recebe benefício assistencial, infelizmente, é assim mesmo que funciona, existem alguns projetos de lei em tramitação do congresso, que a gente aqui do canal, está acompanhando e cobrando, para que o BPC Loas, para quem recebe benefício de transferência de renda, benefício assistencial, também receba um abono natalino, mas, ainda está em tramitação, a gente pode ser que o projeto seja aprovado, possa ser que o projeto não seja, mas a gente está na luta junto com vocês, mas, por enquanto, infelizmente, quem recebe benefício assistencial, benefício de transferência de renda, que não seja previdenciário, não tem o décimo terceiro salário, ficou claro? Compartilha esse vídeo, pessoal, porque muita gente tem a dúvida do Rubens, e você consegue ajudar, compartilhando o conteúdo, e agora, eu quero trazer aqui, mais informação, porque eu disse, que eu tenho informação boa para vocês, olha só que notícia maravilhosa, já trouxe da conta de luz, que vai reduzir, eu perguntei se você já tomou a quarta dose da vacina, porque o reforço da vacina, a quarta dose da vacina da Covid, os governos começaram a liberar reforço para menores de 40 anos, de idade, então, estados e prefeituras, começaram a liberar a aplicação da quarta dose da vacina, contra a Covid-19, em pessoas com menos de 40 anos, e meia alta de casos e mortes pelo novo coronavírus, e o reforço do imunizante, ele é liberado para quem tomou a terceira injeção, há pelo menos quatro meses, então, veja aí nossa cidade, para vocês poderem se vacinar, isso é uma boa notícia, as doses estão sendo distribuídas, e você tem que respeitar o calendário, por isso que eu perguntei se vocês já tomaram, só para eu ter uma ideia, de quanto é o percentual de pessoas já vacinadas, com a dose de reforço, E agora, olha que notícia maravilhosa, vou trazer aqui para vocês, agora, pessoal, olha que notícia maravilhosa, segurados do INSS, uma decisão do STF, olha o STF, julgando novamente a favor do aposentado, lembra que o governo entrou com a PEC dos precatórios, onde parcela os valores, que vocês têm de direito a receber na justiça, os segurados do INSS podem solicitar valores confiscados, notícia oficial, notícia maravilhosa, mais uma vitória para o aposentado e pensionista, decisão judicial, decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, retirou o prazo de prescrição, de valor pago em conta judicial, e para pedir, é preciso abrir uma ação na justiça, mas já é possível você conseguir, tá? Todos os segurados do INSS, que tiverem precatórios, ou RPV, que são as requisições de pequeno valor, confiscados pelo governo, poderão solicitar o pagamento a qualquer tempo, o benefício foi garantido por decisão do STF, na quinta-feira do dia 30 de junho de 2022. O Supremo votou pela inconstitucionalidade da lei 13.463 de 2017, que a norma estipulava que os valores parados, há mais de dois anos, nas contas judiciais, prescreviam e deveriam ser devolvidos aos cofres da União. Agora, para obter esse direito, esse dinheiro, os beneficiários terão que entrar com uma nova ação judicial, e como o processo para pagamento de dívidas do governo, pode demorar anos para sair, os trabalhadores acabavam não tendo conhecimento da decisão, há tempo de solicitar o dinheiro. Um outro motivo para deixar o valor à espera, pode ser por falecimento do beneficiário, quando os herdeiros não sabem do direito do benefício. Então, às vezes, os herdeiros vão saber depois de muitos anos, através de vídeos como esse, que traz a informação, dizendo, você se é herdeiro, você que é pensionista, você pode ter algum direito do falecido, vamos entrar nos TRFs, vamos consultar pelo CPF do falecido, se tem algum dinheiro parado, e aí você descobre que tem, só que aí o governo confiscou. E a decisão, o processo judicial, ele foi aberto pelo PDT, o partido afirmou que a norma violava princípios constitucionais, como o da separação de poderes, da segurança jurídica, e do respeito à coisa julgada. E na quinta-feira de atrinto, o STF decidiu, por maioria, que os bancos não podem cancelar precatórios ou RPVs. Olha isso! Os precatórios são dívidas do governo, já reconhecidos pela justiça. E dívidas com valores de até 60 salários mínimos, são RPV. O que é acima de 60 salários mínimos, ou seja, acima de 72 mil atualmente, é precatório. Então, o julgamento ficou de 6 a 5, tá? Então, a maioria foi o voto pra vocês. Venceu o voto da relatora-ministra Rosa Weber, e foi acompanhada pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carme Lúcia e Ricardo Lewandowski. Segundo a relatora, a lei questionada fere princípios constitucionais da segurança jurídica, da garantia da coisa julgada, e do cumprimento de decisões judiciais. Então, pessoal, mais uma vitória, viu? Quem teve o valor confiscado aí, não se preocupe, você poderá reaver o valor agora entrando na justiça. Olha que notícia maravilhosa, né? E agora, pra gente encerrar o vídeo, vou trazer uma surpresa sobre o 14º salário. Pessoal, olha só que notícia maravilhosa, né? Olha só, o governo já confirmou que a galera do Auxílio Brasil vai receber 600 reais. E uma outra surpresa que ninguém esperava é que o presidente Jair Bolsonaro disse em um evento que ele fez em um dos estados agora na semana passada, ele confirmou que além dos 600 reais, ele vai dar 1.200 reais para quem é mãe chefe de família. Ou seja, as mulheres aí, dependendo que cuida dos filhos sozinhas, mãe solteira, poderá pegar 1.200 reais do Auxílio Brasil até o final desse ano. Quem duvida? Olha só o trecho em que ele fala. Nós aprovamos o Auxílio Brasil que substituiu o Bolsa Família. O Bolsa Família pagava em média 190 reais. Nós passamos para no mínimo 400 reais. E com um detalhe, quem conseguir emprego não perde o Auxílio Brasil. No passado, servia o Bolsa Família. E no dia de hoje, está a Câmara e o Senado discutindo uma proposta de emenda à Constituição que nós passaremos o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Deixar que outras medidas precisam ser tomadas. E também, no Auxílio Brasil as mulheres em certas condições passam nela 1.200 mulheres. ou seja, o governo tem um olhar especial pelos mais unidos. Então vocês viram, né? Confirmou que o Bolsonaro além de dar mil reais para caminhoneiro, mil reais todo mês aí vai receber os caminhoneiros. Quem é taxista vão receber em média 200 reais de Vale Combustível. Auxílio Brasil 600 reais. Mãe solteira 1.200. O Vale Gás vai ser o dobro. Então ao invés de ser 50 reais vai ser 100 reais. além de dar os benefícios saiu distribuindo benefícios ele negou apenas para quem é aposentado e pensionista. Mas o deputado Charles Evangelista fez uma convocação ele conseguiu incluir uma emenda dentro da PEC para que por quê? Vai ser decretado um estado de calamidade pública. Emergência, né? Um estado de emergência no Brasil por causa do preço da inflação aí do petróleo da falta de diesel então vai ser decretado e até mesmo para não ferir a Constituição em ano eleitoral o governo pode distribuir benefícios dessa forma igual ele está fazendo. Mas ele está fazendo em menos de 90 dias para as eleições o governo vai liberar vários auxílios como vocês viram e eu acabei de falar e ele mesmo confirmou aí a informação. Mas por que que só o aposentado só o pensionista vai ficar fora? Não é justo. Então o deputado Charles Evangelista acrescentou uma emenda dentro da PEC pedindo para incluir dentro do auxílio que o governo vai liberar emergencial um décimo quarto uma ajuda para o aposentado e pensionista e o texto pode ser lido essa semana e se for lido pessoal ele pode ser acatado pela maioria por quê? Quando o governo fez a manobra para tirar o décimo quarto salário de seno o que que aconteceu? Por que que ele fez isso? Porque até os aliados deles disseram que se for votado vão votar a favor não vão dar contra o aposentado não em ano de eleição ninguém tá bobo de dizer não então eles preferem é não ser votado o projeto do que ser votado e eles dizer o não o não deles eles querem fazer o culto não eu sou a favor se for se for pautado eu vou votar só que eles não pautam né agora como emenda o texto pode ser lido então mais uma vez o governo vai ter que encarar vocês e olha só eu trouxe o trecho para vocês verem que a luta não acabou deputado Charles Evangelista parabéns aí pela atitude obrigada por nos ajudar nessa luta pelos aposentados e olha só a convocação que ele deixa aí para vocês então compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível a gente continua na luta do décimo quarto eu disse que esse vídeo era só boas notícias para vocês então está aí mais uma possibilidade do décimo quarto acontecer ainda esse ano para vocês para quem duvidou da luta está aí o vídeo do Charles Evangelista esse é o vídeo de hoje fiquem com Deus compartilha e fique ligado que a qualquer momento eu posso voltar com mais informação olá meus amigos aposentados e pensionistas do INSS deputado federal Charles Evangelista de Minas Gerais hoje estou passando para poder fazer uma convocação a todos vocês aposentados e pensionistas acabei de apresentar uma emenda a PEC 15 de 2022 PEC que concede auxílios às várias categorias para poder corrigir essa injustiça dos altos preços da alta da inflação no nosso país e infelizmente mais uma vez o aposentado e o pensionista que tem passado grande dificuldade muitas das vezes tendo que escolher comprar comida ou medicamento ficou de fora então faça aqui essa convocação para que possam se mobilizarem juntos aos seus deputados que assinem essa emenda e nós conseguimos protocolar vamos juntos mobilizados falem com seus deputados para que o aposentado possa receber o seu décimo terceiro esse ano normal e mais um abono de mil e trezentos reais mais um abono e mais um Obrigado.